Vem cá, a Warner DC acha que a gente é palhaço, né? Olha, essa última informação do que vai acontecer no universo estendido da DC, a DC tá achando que a gente é palhaço. Bora pro vídeo. Olá, Brasil! Como vocês estão? Aqui é a Robenantes trazendo mais informações pra você. Pô, já faz uns três vídeos que a gente grava com essa mesma camiseta aqui, ó. Pô, mas essa daqui eu tenho que realmente homenagear. Porque o que a DC tá prestes a fazer, vou te falar, é... Eu não sei o que pensa mais não, mas tudo bem. Bem, eles estão lá, eles que vão oferecer o entretenimento pra nós. Calma, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Lá em 2003, no longínquo ano de 2003, não, 2006, né? É, acho que foi 2006. Se não for, vai aparecer o ano agora aqui. A DC resolveu entrar no jogo dos super-heróis e estreou o filme O Homem de Aço, com o ator Henry Cavill. Que teve muitas críticas, teve uma recepção mista, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. E eu confesso pra você que a primeira parte do filme, que mostra Krypton, é muito boa. Depois o filme, ele cansa. É, incrivelmente, eu não sei porquê, mas o filme cansa, né? Gastaram o General Zod muito cedo, mas enfim, estrearam esse filme lá. Aí a Warner, DC, resolveu entrar no jogo e lá, aquele filme do O Homem de Aço, não tinha nada externado, não tinha nada plantado. Aí a Warner resolveu fazer o filme Batman vs Superman, que aí foi a sementinha pra Liga da Justiça. Sem antes passar, óbvio, pelo filme do Esquadrão Suicida, a primeira versão. Depois teve Mulher Maravilha, que também contou um pouco o personagem, que aliás era o certo, né? Cada herói deveria ter a sua história contada em algum filme. E aí depois você tem o Liga da Justiça, pra não precisar fazer um filme de quatro horas, não é verdade? Acontece que deu um quiprocó, esse filme acabou não indo pro cinema, contrataram o Joss Whedon pra deixar o filme mais marvelizado. E aí foi aquele fracasso, foi terrível. Moral da história, no ano de 2021, a HBO Max, através da DC, através da Warner, voltaram atrás e resolveram mostrar o filme do Zack Snyder ao público. E foi lançado, tá aí, no HBO Max. A questão que o filme é muito bom, a Warner DC não gostou aí do povo ter gostado, porque isso só mostrou, como que eu posso dizer? Que eles não acreditavam muito no diretor, e modéstia à parte, Liga da Justiça, do Zack Snyder, é o pé no futuro que os heróis precisavam ter. O filme tem problemas? Tem. O filme realmente não tem um ar tão heróico, e aí ele mostra um pouco do universo mal construído? É exatamente isso. Não dá pra negar que é um bom filme, é o que mais de moderno tem os heróis da DC. Aí, tivemos aí o The Batman, que ia ser com o Ben Affleck, que agora tá sendo com o Robert Pattinson, tal, que já é um universo separado, tal, não sei o que lá. Tem o universo das séries, que também acontece lá, até o Flash dos filmes dos cinemas encontrou com o Flash das séries, etc, não sei o que lá. E aí, temos a notícia que o filme The Flash vai adaptar a história Flashpoint. A gente achava que, beleza, tá o hype dos dois Batmans, os dois Batmans iam se encontrar, o The Flash ia dar uma apagada em alguns erros, tal, tal. Só que eu não imaginava que a DC... A DC, o Warner, iria revolucionar geral, porque as últimas notícias mostram que o filme do The Flash vai passar uma borracha no Homem de Aço. O Superman do Henry Cavill não vai mais existir nos cinemas, no cânone, na história oficial. E também o Ben Affleck, o Batman, vai simplesmente deixar de existir. E o filme O Homem de Aço, Batman vs. Superman e Liga da Justiça, tanto do Zack Snyder, quanto do Joss Whedon, vai deixar de existir na história oficial. E aí a ideia é que o Batman do Michael Keaton vai ser o Batman oficial e vai passar o manto para a Batgirl. Por isso que ele está confirmado aí e está aí o motivo dele participar do filme da Batgirl, que só Deus sabe lá quando vai ser lançado. Isso se mudarem de ideia também. E aí o Superman do Henry Cavill vai deixar de existir e a Supergirl, que será apresentada no filme do The Flash, vai se tornar oficialmente o posto do Superman. E a nova Liga da Justiça será formada com essa Supergirl, com a Batgirl, com a Mulher Maravilha, com o Aquaman e o Shazam. Esses que ainda vão sobreviver a esse furacão que a Warner DC vai fazer. E olha, se você está gostando desse vídeo, clica no curtir, inscreve-se no canal, comenta o que você acha dessa informação. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda? Ela está indo para o lugar certo? Ou realmente é um retrocesso e a gente não sabe o que vai acontecer? Quero muito saber a sua opinião, tá? Se a gente, amigos, achava que não poderia ficar pior, nós nos enganamos. É, sempre dá para ficar pior. Porque quando você acha que chegou no fundo do poço, ainda tem abaixo do fundo do poço. Os restos é só imaginar, assim, é sentar e chorar. E ver mais uma onda de filmes que a Warner DC vai fazer. E agora, calma, temos mais uma notícia, mais uma informação. Os próximos filmes que houverem em Superman, e assim como já tem os filmes do The Batman, não serão universos compartilhados. Serão filmes, cada um no seu quadrado. Cada um vai contar sua história sem uma ligação nenhuma. Então, se você achou legal uma interação, por exemplo, da Mulher Maravilha com o Alfred, o próprio Alfred falando de Lex Luthor como vilão, o próprio Batman falando de Luthor, se você achou legal esses universos se misturarem, esquece para o futuro. Aproveite o que ficou no passado, porque pelos rumores que vêm por aí, esse é o novo futuro sombrio da DC. É isso, meus amiguinhos. Mais informações, só Deus sabe quando vamos postar agora, que o ano começou aqui no Enantes Geek. A partir de agora, é desconectando em 3, 2, 1... Tchau. Música Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto